Em meio à natureza, você encontrará o Complexo Turístico Marco das Américas. Integrado pelo Marco das Três Fronteiras, o atrativo oferece uma estrutura pensada para lhe proporcionar conforto e bons momentos. Como o Boteco Cabeza de Vaca, que além da excelente gastronomia, lhe proporciona uma vista privilegiada para os rios Iguaçu e Paraná. E o mais lindo pôr do sol da cidade. Complexo Turístico Marco das Américas. Complexo Turístico Marco das Américas.